Olá, boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E as senhoras e os senhores já sabem que esse é um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE, que vai luar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente trata aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial e direito imobiliário, direito de família e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós temos aqui diariamente para tratar com vocês. E sempre tem alguém para responder as perguntas que vocês fazem. E eu quero mais uma vez dizer para vocês que vocês podem perguntar. Vocês devem perguntar. O nosso telefone para o WhatsApp é 985-946-773. Esse é o nosso WhatsApp, 985-946-773. Ou então você pode perguntar também através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Nós estamos fazendo uns programas completamente diferentes, estamos em casa, como manda a gente ter os cuidados com a pandemia. Então nós estamos em casa de quarentena. E quando você sai para a rua, você que está em casa, sai para a rua, não esqueça de usar a máscara. Então, por favor, fique em casa e quando sair de casa por obrigação, use a máscara. Tá bom? Tá combinado? Então, se a gente está combinado, não tem coisa melhor, porque assim vocês estarão livres dessa pandemia terrível, desse negócio terrível que é esse vírus com o Covid-19. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui o doutor Daniel Escalona. Boa noite, doutor Daniel. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. Tudo muito bem. Obrigado. E cuidando bastante aí de quarentena, em casa, sem problema nenhum. Sempre respeitando as regras do isolamento, não é, Machado? Essa é a proposta, esse é o nosso dever. Estamos aí. Exato. Eu acho que as pessoas, quando ficam no isolamento, como eu estou aqui em casa já há não sei quanto tempo, só fico perturbando a vida da minha família aqui, mas isso é normal. Então, eu fico aqui em casa e quando sai para a rua eu ponho a máscara. Eu acho que andar sem máscara é uma ação de risco. Digamos que é uma aventura. Sair sem máscara hoje é uma aventura, não é, Machado? É um risco muito grande, tanto para si quanto para os outros, né? Não é que as pessoas sejam mascaradas, mas tem que usar máscara, né, doutor? Não, o problema agora é nós identificarmos quem é o mascarado honesto e quem é o mascarado bandido, né? Pois é, isso é como um amigo meu que diz assim, eu não sei por que eu estou sorrindo, eu estou de máscara. A máscara da pessoa dá um sorriso, mas a de máscara não adianta nada, né? É, mas pelos olhos dá para identificar, né? Ah, dá para identificar, exatamente. Pelos olhos dá para identificar. Doutor Daniel, nós estamos fazendo um programa especial, eu sou na minha casa, o senhor está na sua, porque nós estamos fazendo com que haja uma relação, ou perguntando qual a relação entre a pandemia e, no seu caso, o direito imobiliário. E eu vou lhe fazer já uma primeira pergunta, que é a seguinte. Na atual situação, ou seja, na pandemia que nós estamos vivendo, enxergam-se vários reflexos no mercado, mas, ao falar de negociações imobiliárias, o que a gente pode esperar durante essa pandemia, doutor? Então, Machado, realmente essa é uma questão que afeta diretamente quase que todos nós, não é? Porque, de uma forma ou de outra, ou temos algum imóvel alugado, ou alugamos de alguém, ou estamos pagando o nosso imóvel, ou pretendemos comprar o nosso imóvel. Então, realmente é um problema que afeta diretamente boa parte da população. Então, a dica, no momento, é de muita serenidade, não é? Porque a litigiosidade, neste momento, não é recomendada. Por quê, Machado? Porque é um problema que está atingindo a todos, não só aqui em Porto Alegre, como no Brasil, como no mundo. Então, é preciso que as pessoas tenham, digamos assim, flexibilidade, que tenham compaixão aí com os demais, e que busquem a solução de forma negociada. Este é o caminho no momento, porque, senão, nós vamos sobrecarregar o nosso judiciário, e vamos, digamos assim, demorar para encontrar a solução que não é bom para ninguém. O judiciário que, inclusive, não está trabalhando em toda a sua extensão, está atendendo por internet, também está com horários diferenciados. Então, é bom não procurar muito o judiciário também, não é, doutor? Exatamente. Então, e sem contar, Machado, que veja, o judiciário vai ter que também encontrar soluções de modo a apaziguar os ânimos, não é? Porque o rigor da lei, neste momento, ele não deve ser, de fato, aplicado assim, com toda essa intensidade. O que você imagina? Hoje nós não temos, vamos pegar assim como uma referência, um pequeno comerciante que tem ali uma loja alocada, onde funcionava um café, por exemplo, que hoje está fechado, não é atividade essencial, está fechado. A rigor, a rigor, nós teríamos aí um direito do proprietário de cobrar o aluguel, mas é uma impossibilidade absoluta do inquilino em pagar, não é? Então, casos como esse devem ser minimizados, o rigor da lei, por quê? Porque, de fato, há que ter consciência, esse proprietário, esse locador, e há de ter consciência de que o momento é incomum, não é um momento normal da nossa vida, não é? Então, nós vamos ter que flexibilizar, todos vamos ter que ceder um pouco para que a gente minimize esses problemas. Pois é, exatamente nesse caso das questões imobiliárias, doutor Daniel, há que se ceder também, tanto o vendedor quanto o consumidor, cada um deles tem que ceder um pouquinho para que as coisas, no fim, cheguem a um ponto desejado. Sem dúvida, sem dúvida. A flexibilização é a palavra-chave no momento. Tem de haver negociação. E veja, nós temos visto agora, Machado, assim, já algumas demandas que nos chegaram aí, recentemente, em função já deste problema da Covid-19, e nós temos visto, assim, já um certo posicionamento suavizante por parte dos juízes, né? Então, veja, tivemos uma decisão em São Leopoldo, por exemplo, onde o juiz disse, olha, é direito do proprietário receber e é dever do inquilino pagar. Todavia, nós estamos vivendo um momento anormal. Então, recomendo e decido pelo pagamento de X% sobre o valor do aluguel. Ou seja, houve uma redução, no caso específico, o percentual foi reduzido em 40%. Então, veja que já há uma imposição para que as partes cheguem a um consenso. Isso é uma decisão liminar, evidente, o mérito ainda não foi analisado, mas, de qualquer forma, é um indicador de como é que o judiciário tende a se comportar. Ou seja, buscar o equilíbrio, fazendo com que uma das partes ceda um pouco, a outra não. Mas, enfim, esse assunto ainda vai dar realmente grande controvérsia, grande discussão, até chegar nos tribunais superiores. Eu tenho aqui nas minhas mãos um artigo que está na internet e que, em uma das partes, diz assim, diante da visível quebra das expectativas oriunda das relações contratuais, não há garantias de previsão para o cumprimento do negócio jurídico. É exatamente isso que o senhor está falando, não é, doutor Daniel? Exatamente. Nós temos lá, por parte do proprietário, no caso, tratando-se especificamente de aluguel, não é, Machado? Nós temos lá o direito dele previsto na lei de locações, enfim, no Código de Processo Civil. Mas nós temos também, por parte do inquilino, as disposições do Código Civil lá, em especial o artigo 317, que fala lá também sobre as questões de minimização, da imprevisibilidade, que é aquela teoria lá do Barletta italiano que dizia já, olha, mudando as circunstâncias do negócio sem que houvesse previsão de que a circunstância atual fosse atingida, ou seja, havendo um fato novo, superveniente à formação do... É evidente que tem que haver ali uma revisão dessas relações contratuais aí. É isso que a gente espera, é isso que tem acontecido na prática já, porque os proprietários também estão entendendo a dificuldade que o momento exige, a contribuição que eles devem dar no momento. E olha, eu vou te dizer assim, não temos tido grandes discussões a respeito. A questão gira em se paga agora, se paga depois, se não paga, se reduz. Como é que fica, de um modo geral, essa relação? Mas que há um consenso. E aí eu digo assim, bendito o Covid-19, porque as pessoas estão hoje sensibilizadas. Todos estão sensibilizados. Então, nós aqui que administramos alguns imóveis de terceiros, a gente percebe assim que o proprietário está sensível ao problema. As pessoas estão sensíveis ao problema. Agora vamos ver como é que vão se comportar os grandes agentes econômicos nessa pandemia. Essa é a expectativa. Ainda bem que as pessoas estão refletindo, estão pensando e estão fazendo as coisas como devem ser feitas. Todo mundo tratando de garantir o seu lado, mas de ter também a perspectiva de que o outro lado não pode cumprir exatamente tudo aquilo que exige a lei. Eu, por exemplo, tenho aqui no meu prédio vários condôminos que não estão conseguindo arcar com as responsabilidades atinentes ao condomínio, por exemplo. Esse é um problema sério. Claro. E veja, e aí, claro que a questão de condomínio, que é uma relação, digamos assim, onde todos os gastos necessariamente são executados e compartilhados, são suportados aí pelos moradores, não é? Há de ter aí por parte do síndico uma certa parcimônia, mas também sem deixar que as coisas descandem, né? Porque os serviços essenciais precisam ser continuados. A luz, o elevador, o gás, enfim, a água, esses serviços, embora algumas concessionárias tenham propelado o vencimento dessas contas, e algumas, no caso, como a nossa CE, aqui suspendeu o corte por 90 dias, enfim, mas o corte vai acontecer, se não houver o pagamento, o corte vai acontecer. Então as pessoas têm que se dar conta de que precisam necessariamente honrar o compromisso, podem ganhar aí um ou dois meses de fôlego, mas precisam pagar também, não é, Machado? Então isso é importante que as pessoas tenham essa consciência. Pois é, as pessoas devem lembrar que a pandemia é uma coisa passageira, quarentena também, então... Exatamente. Não podem ficar pensando que é de eterno isso, não é? Claro que não, né? Até porque, veja assim, não há uma justificativa, a não ser, claro, o sujeito é empresário, está com o seu comércio fechado, e esse realmente vai ter um problema seríssimo de renda, de poder arcar com os seus compromissos. Mas o trabalhador assalariado, os planos do governo federal, contemplaram o pagamento de folha de pagamento, ou complementação de folha, uma série de opções aí que o empresário que tem seus funcionários dispensados em casa, por conta da Covid, tem recursos para honrar a folha de pagamento. Então o assalariado em si sofre hoje, aparentemente, menos do que o empresário, o pequeno empresário que está com o seu negócio fechado e esse realmente está sem renda. Então é preciso que as pessoas entendam tudo isso, é preciso buscar soluções negociadas, no caso do condomínio aí, como tu te referiste, o síndico precisa, claro, compreender o momento delicado, se o condomínio tem um saldo, encaixa muitas vezes, então, poxa, usa esse saldo, dá um fôlego para o sujeito depois, então daqui a dois, três meses, quando tudo isso passar, se Deus quiser, então aí busque as execuções, enfim, tome as providências que achar que deva tomar, né? Mas é preciso, neste momento agora, união, essa é a palavra, união, é preciso que as pessoas entendam o problema do outro e juntos tentem encontrar soluções. doutor Daniel Scaloni, eu quero lhe perguntar o seguinte, tem muitas, eu moro no bairro Glória, quase na fronteira com o bairro Medianeira, então muito comércio fechou aqui, ou por questão de obrigação de fechar, porque a prefeitura mandou, ou porque fechou, porque não tem mais condições, não aparece ninguém para comprar. Bom, mas eu lhe pergunto o seguinte, doutor Daniel, muita gente comprou imóvel, comprou imóvel na planta, até bem pouco tempo, parece que agora já há uma flexibilização das coisas, mas muitas empresas pararam de funcionar, muitas obras ficaram fechadas. Eu lhe pergunto como é que está essa questão da entrega das chaves para quem comprou um apartamento, uma casa e quer receber? Veja, qualquer que seja modalidade, seja na contratação do Minha Casa Minha Vida, seja pelo sistema financeiro, enfim, habitual, as construtoras, elas têm um prazo de prorrogação para a entrega das chaves de até 180 dias. Então, dentro desse prazo, espera-se que essa atividade já esteja retomada, não é? E me parece, me parece não, agora o nosso prefeito aqui de Porto Alegre já liberou a construção civil, resguardada com alguns cuidados, evidentemente, que todos nós temos que ter. Então, assim, percebe-se que não se sofreu um prejuízo, assim, ao ponto de criar um pânico na sociedade com relação a isso. Tenho a impressão que os prazos serão cumpridos, as construtoras, por sua vez, também trabalham já com uma certa margem de tolerância, então, se eles sabem que tem lá 180 dias para atrasar, normalmente esse prazo já está computado no prazo de entrega do imóvel. Se houver, é claro, porque aí temos aquelas questões, assim, que muitas vezes outros fatores alheios à pandemia acabam influenciando no negócio, ou seja, a construtora atrasa muito além deste prazo, evidentemente que esse consumidor vai ter direito de indenização pelos prejuízos que eles sofrem em decorrência do atraso. Mas me parece que o setor da construção civil não está sendo, assim, tão afetado. O grande problema da construção civil hoje não é a execução das obras. O grande problema da construção civil hoje é o cliente que desapareceu. É aquele cliente que não entra mais no plantão de vendas, não entra mais na imobiliária. Então, esse é o grande problema. Isso reduz velocidade de venda, afeta diretamente a execução do projeto e isso, sim, pode ser um complicador. Mas nós temos grandes players atuando nesse setor, players preparados. Eu tenho conversado com algumas incorporadoras que estão projetando a retomada do crescimento. Não há, sim, desânimo no momento. Então, quero tranquilizar aquele telespectador que comprou o seu apartamento, que está na expectativa de receber, que eu acredito, acredito realmente, pelo que eu tenho visto aí dos incorporadores, que a entrega ocorrerá no prazo programado, com talvez pequeno atraso, mas não vejo, assim, motivo para pânico no momento. Agora, claro, a situação é delicada. Requer gestão, requer acompanhamento. Isso é importante. Veja o senhor, doutor Daniel, que a gente teve... Primeiro, houve uma queda do pessoal que estava adquirindo imóveis. Depois, a coisa começou a voltar ao normal porque os juros baixaram, os financiamentos ficaram mais fáceis, ou coisa parecida. Agora, apareceu a pandemia e novamente caiu. A queda é muito grande de quem compra imóveis ou não? É assim, a queda na procura e no fechamento de novos negócios realmente está bastante acentuada, Machado. Eu não gosto de transmitir, assim, pessimismo, né? Eu sou um otimista por natureza. Eu acredito nas pessoas, acredito nas empresas, acho que nós temos um potencial fantástico para nos desenvolver e aprender, inclusive, com o coronavírus e creio que daqui para frente tenho esperança a retomada nos negócios na área imóvel. Primeiro semestre, esquece, né? Está realmente, está fora de cogitação projetar crescimento ou qualquer projeção em cima do primeiro semestre de 2020. Mas eu quero crer que a gente vá superar essa crise logo em seguida, que os negócios retomarão e que para 2021 o setor da construção civil venha com um pouco mais de pressa, de velocidade de venda, né? Sou otimista, sou otimista em relação... Eu sei, eu estou vendo que o doutor Daniel Scaloni é um dos otimistas e todos nós devemos ser otimistas nessa hora, porque não adianta a gente ficar se queixando aqui, né? Eu disse, esses tempos eu estive conversando com a minha mulher e a minha filha e dizendo para elas, olha, essa quarentena serviu, pelo menos, para que a gente ficasse mais unido, mais juntos, mais tempo. Claro que eu, de vez em quando, devo dar uma enchida, incomodo um pouco aqui dentro de casa, porque eu não estou, mas a coisa é assim, eu acho que, pelo menos, para isso aí serviu, a quarentena, e serve a quarentena, para que as pessoas se juntem mais. É verdade. Doutor Daniel, isso é... Doutor, pode falar, doutor, por favor. Não, não, eu ia dizer justamente concordando contigo, né? Às vezes, é claro, quando a gente convive por muito tempo, assim, num ambiente confinado, é uma prova, é um teste para todos nós, né? Mas eu tenho a impressão que esse confinamento fez muitas pessoas refletirem, né? E tenho conversado, assim, eu me relaciono muito com grandes empresários, e eu vejo, assim, que há uma sensibilidade, uma sensibilidade que eu não percebia neles, né? E percebo agora, assim. Então, eu creio que a gente vai sair fortalecido disso tudo. Essa é a minha expectativa e a minha... Como eu vejo a coisa, Machado. E esse é o doutor Daniel Escalona, um otimista em relação às coisas todas, né? Mas eu lhe faço uma pergunta, já que o senhor falou que tem um contato muito grande e mais seguido com os empresários da construção civil, eu lhe pergunto uma coisa, mas aumentaram muito os preços do material para a construção civil. O senhor tem notícia disso, de que material de equipamento também, para quem trabalha na construção civil, isso aí tudo aumentou de preço. É verdade isso? Ou o senhor não sabe, doutor Daniel? Não, assim, Machado, eu te diria o seguinte, o setor da construção civil, veja, o setor de material de construção e ferragens, ele não fechou, né? Você pode perceber aí que desde o primeiro decreto, as ferragens e lojas de materiais de construção, elas tiveram, claro, exceto aquelas que estão dentro de shoppings, enfim, né? Mas as ferragens, de um modo geral, a pequena ferragem, essa não fechou, não é? Ela só continuou aberta. Houve uma demanda, assim, extraordinária por equipamentos de segurança. Então, aquelas máscaras que eram utilizadas para lixar o gesso, não é? Para evitar o pó do gesso, essa está sendo usada como máscara contra o coronavírus, né? Então, nesse tipo de produto, houve um pouco de escassez, naturalmente, quando há escassez, o preço sobe, naturalmente. Aí nós temos também a questão dos oportunistas, né? Que muitas vezes aproveitam o momento para ganhar um pouquinho mais, para isso existe legislação para puni-los, enfim. E os órgãos competentes aí estão atentos a isso, enfim. Mas, assim, de um modo geral, a grande preocupação do setor hoje é com a escassez de material, né? Porque como as fábricas ficaram fechadas por algum período, pode haver um atraso na entrega dos produtos, tá? Não deve faltar, também não se acredita, em grande aumento nos itens de construção. Isso não é uma preocupação. A preocupação maior é com a escassez, porque quebrou toda aquela engrenagem, ou seja, produz, entrega, produz, entrega, utiliza, compra, produz, entrega. Essa engrenagem parou, né? Isso não é comum. Então, é natural que haja aí um período de retomada. Acreditamos aí em torno de 30, 45 dias para retomar o fluxo normal, né? Não se tem expectativa de grandes aumentos de preço. No que diz respeito aos imóveis, Machado, a expectativa, em função da grande oferta e da baixa procura, é de que eles tenham retração, né? Isso é bom para o consumidor, porque não tem ninguém hoje fazendo negócio. Se não tem ninguém fazendo negócio, o banco de ofertas cresce. Se o banco de ofertas cresce, a tendência é o preço reduzir um pouquinho. Então, o momento para a compra é bom, né? Para quem quer comprar um imóvel, o momento é bom. Claro que tem que tomar os cuidados para não assumir compromissos que não possam cumprir depois e depois dizer que houve um caso superveniente. Não, quem contratar agora já está contratando sobre o efeito do coronavírus. Então, não vamos querer discutir contrato fechado agora logo aí na frente, né? Isso não é possível. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que há um momento favorável ao consumidor e eu acho que se você está pensando em comprar um imóvel, o momento talvez seja agora, porque se retomar, a tendência é que os preços aumentem um pouquinho. Mas não há essa preocupação de aumento de preço, a preocupação é com a falta de material. Doutor Daniel Escalona, deu uma demonstração aqui de otimismo, está usando a nossa caneca, que atualmente tem uma aqui, eu penso que eu não tenho uma para usar também. Muito obrigado, Edna. Sempre do lado. Doutor Daniel Escalona, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos e volto sempre. Você sabe que o senhor é permanecimento convidado a nós. Estamos sempre à disposição, Machado. É um prazer imenso participar do teu programa aí. Um abraço à equipe técnica. Muito obrigado, doutor Daniel. Um abraço à equipe técnica aí que permitiu que a gente se conectasse, né? Fizesse o programa, né? Pois é. Doutor Daniel Escalona, muito obrigado. Lembrando a todos vocês que amanhã, nesta quinta-feira, né? Eu vou tratar de direito de família. E comigo estará aqui a doutora Solange Guinteiro. Muito obrigado, doutor Daniel Escalona. Muito obrigado a senhora e o senhor que participaram desse programa, a equipe técnica da TVE. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. Tchau. Tchau.